Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Acabou de acabar França e Argentina. França 1, Argentina 0 e Almada retornará ao Botafogo, por reforço importantíssimo já para o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia. Uma excelente notícia, acho que é a melhor notícia nesse ano, já que o Almada é um jogador diferenciado. E quero saber de vocês, se vocês estão felizes, se vocês estão gostando, gostou da participação do Almada. E amanhã é uma super cobertura de Botafogo e Atlético Goianiense. Então é isso, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta, sempre ligado, sempre conectado aqui com vocês. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de participar, porque quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Beijo, tamo junto, um abraço, se inscreva, deixe seu like, deixe sua participação, porque aqui é assim, saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Abraço!